Música John Wycliffe was educated in the universities and understood the history of the development of theology within the church. Wycliffe foi um homem instruído na universidade, ele conhecia bem o desenvolvimento da igreja dentro da história. E ele chegou a conclusões pessoais que eram contrárias às práticas doutrinárias da igreja vigente na época. Ele negou a transubstanciação, ele cria que o Papa era o anticristo e ele focou sua atenção em levar a palavra de Deus às massas. Ele cria que o papel dos sacerdotes não era se isolarem e orarem em particular, mas sim para espalharem a palavra de Deus, pregarem a palavra de Deus. Ele cria que os sacerdotes tinham que estar qualificados para pregar, que na verdade a pregação deveria ser a tarefa principal deles. As pessoas pouco conheciam sobre a salvação de Deus porque tinham pouquíssimo conhecimento do que Deus havia revelado na sua palavra. Então Wycliffe superentendeu, supervisionou a tradução da Vulgata Latina para a língua inglesa. E eles levaram, então, ele providenciou que várias cópias dessas traduções viajassem na mão de pessoas instruídas para que elas lessem esse texto para o povo. E, inclusive, alguns dos sermões de Wycliffe foram memorizados por essas pessoas e elas como que pregavam para os que elas ouviam. E eles, os seguidores de Wycliffe, se tornaram chamados os lolardos e nós não sabemos exatamente por que disso. Uma das teses é que esses homens que levavam a palavra de Deus e partilhavam os sermões uns com os outros ou com o povo, eles ao fazerem isso de voz baixa, a coisa soava como se estivessem falando alguma coisa assim, lololololó, e daí o lolardos. Eu não sei se isso é verdade, mas faz sentido. E da mesma forma que aconteceu com os valdenses, na Inglaterra também os parcos começaram a se movimentar contra isso e a coisa chegou aos ouvidos do Papa e aí houve medidas anti-Wycliffe que foram promulgadas, anti-lolardos. Um mesmo tipo de reforma foi promovida ou tentada por um sacerdote chamado John Huss. Embora John Huss na Boêmia não tenha ido tão longe para corrigir questões teológicas como Wycliffe fez na Inglaterra, Ele ainda assim adotou o ponto de vista de Wycliffe que o ponto principal, a tarefa principal dos sacerdotes seria ensinar a palavra de Deus para o povo. E que o pregar da palavra deveria assumir o lugar da centralidade da missa na vida das pessoas. E aí E aí E aí